Quer morar num beça, num apartamento mobiliado, chegar só com as malas, é aquela história, né? Ei, bom demais, diga-se, não é? Então você vai ficar comigo agora e conhecer esse apartamento com dois quartos, 68 metros, o prédio possui elevador e piscina, o apartamento fica no primeiro andar, posição nascente, acompanha comigo esse vídeo e depois entre em contato com a gente. Mas não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like pra ajudar aí a divulgar o nosso trabalho e nós ficamos muito gratos. E olha só, pessoal, chegando aqui já no apartamento, temos essa sala bem ampla, o apartamento com 68 metros, então ele tem um espaço excelente. Varanda voltada para o nascente, aqui o primeiro andar, certo? Olha o tamanho dessa varanda, a sala, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, vão ficar, certo? Os móveis estão sendo vendidos, mobiliados, o apartamento já todo prontinho. Dois quartos, os quartos são bem espaçosos. Olha, pronto, você já vai chegar direto para o apartamento. Olha o tamanho desse armário. E outra coisa, tá? Os móveis estão em excelente estado de conservação. Tudo bem organizado. Já dei uma olhada aqui nos móveis. Excelente. Então, pessoal, você aí que está buscando essa praticidade, quer morar no Bessa, busca pelo bairro do Bessa. Então, vem conhecer aqui esse apartamento mobiliado aqui, ó. A cozinha, gente, também é bem ampla com a área de serviço separada. Então, aqui a gente tem um apartamento, de fato, bem espaçoso. Olha, olha o tamanho dessa janela na área de serviço. A área de serviço bem reservada. É excelente, né? Então, vou mostrar para vocês agora um pouco da área de lazer, da fachada do prédio. Continua comigo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? Ajuda aí, assinata em móveis. O prédio possui aqui elevador. A entrada, ó. Apartamento. Rol de entrada. Vamos agora para a cobertura, para a área de lazer. Gente, e aqui é a parte da área de lazer, ó. O empreendimento. Fica na cobertura. Churrasqueira. Aqui é a parte da piscina. Hoje estava um sol, um sol. Aí choveu um pouquinho. Aí a gente nota, né? Que estava bem abafado, porque ia chover. Aqui é assim, João Pessoa. Sol e chuva. Sol e chuva. Aqui. Gente, aqui direto. Vai dar na praia. Ainda dá para ver, ó. Um pouquinho, ó. Aqui, ó. Na praia. E o vídeo não terminou ainda, não. Vou agora mostrar para vocês a faixada para a gente finalizar esse vídeo. E eu sei que você aí que estava esperando essa oportunidade, hein? De comprar seu apartamento já todo mobiliado. E um apartamento espaçoso. Gente, eu posso dizer com precisão. É difícil. Porque hoje os apartamentos são geralmente 55, 56, 58. No máximo 60 metros. Hoje a gente tem um apartamento de 68 metros. Vocês viram o tamanho da sala, quartos, a cozinha. Totalmente espaçosa com a área de serviço separada. Que é bem difícil. Então, se você busca esse perfil, não deixa eu passar essa oportunidade. Aqui é a parte das vagas de garagem, certo? E a vaga do apartamento, ela fica coberta. A vaga é essa aqui, pessoal. Totalmente coberta. Vamos lá conhecer a faixada. E aqui, pessoal, é a faixada do empreendimento. Aqui, essa rua aqui é a Pertuliano de Castro. Se você aí gostou dessa opção que eu trouxe pra vocês, fala aqui com o nosso time. Entre em contato. Estamos aqui pra te ajudar. Tchau. 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 Tchau.